Desde 1º de janeiro de 2012, o valor do benefício do seguro-desemprego tem como base de cálculo a aplicação do percentual de reajuste de 14,12%. Com essa mudança, o valor máximo pago ao trabalhador passa de R$ 1.010,34 para R$ 1.163,76. As pessoas podem encaminhar o seguro-desemprego a partir do sétimo dia do desligamento da empresa sem justa causa. Em função do aumento da valorização do salário mínimo, que passou, então, a partir do dia 1º a ser de R$ 622,00, automaticamente o seguro-desemprego que for encaminhado a partir de agora receberá o valor mínimo da parcela, ficará, então, no valor do salário mínimo, que é R$ 622,00. Lembrando que o mínimo é de R$ 622,00 e o máximo de uma parcela do seguro-desemprego ficará no valor de R$ 1.163,72. As pessoas podem encaminhar a solicitação do seguro-desemprego a partir do sétimo dia do desligamento da empresa sem justa causa até o centésimo vigésimo dia. Então, tem que ter esse cuidado, é óbvio que o ideal é encaminhar logo que acontecer a demissão, para que também comece a receber antes e se surgir um emprego, então, cancela esse benefício e passa a receber o salário a partir do novo emprego. Então, esse reajuste de 14% veio mesmo para ajudar também o trabalhador, né? É, a gente vê que é um aumento expressivo, sim, do salário mínimo, eu acho que chega num momento importante, sempre é bom o aumento, e a gente vê que é um aumento considerável, vai estar beneficiando todas as pessoas que no momento estão desempregadas, mas que a gente sempre, né, coloca que o ideal é que realmente aproveite o seguro-desemprego, quem não tem uma outra vaga em vista, quem não tem uma nova oportunidade, ou até que não tenha essa nova oportunidade.